Fala aí, guys! Tudo tranquilo? Bem chegando na área e trazendo aqui o gameplay de Forsaken Portals. Forsaken Portals, um joguinho também que estreou na Steam hoje. E já recebemos a chave do jogo e já vamos aqui dar uma conferida se vale a pena. Beleza, então, guys. Aqui vamos dar um play no jogo. Já estou recebendo uma ligação do Admiral Bowen. Aceitar? Olá! Isso é o Admiral Bowen, da União Estelar. Nós descobrimos um planeta como a Terra no sistema Asteria, onde esperamos estabelecer uma civilização humana. Você voluntariou para esta missão de pioneiros, certo? Nosos ciências têm encontrado um jeito de chegar lá, mas existem riscos envolvidos. O acelerador Uranus só pode te levar ao lado do Alpha Centauri. Daí você deve usar a rede de portal para chegar à Asteria. Por que não me diga o seu nome completo, para que eu possa desenhar o contrato? Então, basicamente, aqui ele disse que encontraram uma nova Terra, um novo planeta parecido com a Terra em um outro sistema solar, mas nós só temos energia o suficiente para chegar no Alpha Centurion. Então, de lá, nós vamos conseguir recarregar a energia para chegar no novo sistema solar. Não é o sistema solar, desculpa. É sistema solar? Caramba, agora me perdi aqui. Enfim, para chegar no novo sistema. Aqui ele está perguntando qual é o meu nome, então eu vou responder. Ah, eu tenho algumas opções aqui. Tenho seis opções. Tem a Lana Newhouse, que ela é ligeiramente melhor com finanças e ligeiramente melhor com a nave. Tem o Monty Newhouse. Aparentemente, todo mundo é da mesma família. Todo mundo é da família Newhouse. Ele é consideravelmente melhor com a nave. Tem a Evie Newhouse. Ela é consideravelmente mais rápida em minerar recursos. O Robert Newhouse, que ele é consideravelmente melhor em finanças. A Sakura Newhouse, consideravelmente mais forte com armas. E tem o Jake Newhouse, que ele é ligeiramente forte com armas e ligeiramente melhor nas finanças. Eu acho que eu vou querer começar. Não sei, eu não conheço nada do jogo ainda, então fica meio difícil. Mas então, eu acho que eu quero começar com algum que é ligeiramente melhor em duas coisas. Aí eu tenho a opção da Lana, que é ligeiramente melhor em finanças e na nave. E tem o Jake, que é ligeiramente melhor em armas e finanças. Eu acho que eu vou no Jake. Beleza. Então, basicamente, ele vai me encontrar no sistema de Uranus em uma semana. E lá vai me passar todas as... Nossa, não contrata. Então aqui o jogo já se passou uma semana depois. Bom, então aqui, beleza, a gente tem um pequeno tutorial. Aparentemente, o W, a nave, anda para a frente. O A, eu viro para a direita, para a esquerda. Espaço, ele dá um turbo. Outro espaço, eu tiro o turbo. Vamos voltar para onde nós estávamos aqui. Deixa eu fechar essa mensagem aqui. E aqui temos um mini-map. Ó, na bolinha do mouse dá para tirar o zoom e dar mais zoom. Aqui tem o status da nave. O speed está 0% porque eu estou parado. Não sei o que é o Hull. E 96% de energia. Energia deve ser a gasolina, o combustível. E aqui eu tenho algumas missões. Primeira missão, abrir o mapa. Apertar M. Beleza. Então aqui a gente consegue ver o mapa. Temos aqui Uranus 1 e Uranus 2. Segunda parte, navigation test. Para eu setar a rota para Uranus 1. Então eu clico aqui, seto a rota. Beleza. Completo também. Agora alcance e escaneie Uranus 1. Então, bora lá. Aqui acho que dá para dar um speed, um turbo. Ah, da hora o joguinho. Muito da hora. Opa. Calma. Não. Deixa eu voltar aqui que eu me passei. Aí, beleza. Abri as opções aqui embaixo, ó. Escanear e contatar, mas... Por enquanto ele está falando para escanear. Então, vamos escanear. Beleza, no momento que a gente escaneia, a gente descobre o que que tem nesse... Nessa partezinha aqui. Então, eu posso recarregar e reparar a nave e tem mais missões. Então, beleza. Agora eu posso contatar. Beleza. Agora ele vai me dar mais missions, mais missões. Depois eu vou lendo o que elas são. Vou só aceitando aqui. Muita coisa para ler. Então, a primeira delas é... Recarregar... Não é recarregar, é reabastecer. No Uranus 1. Então, é aqui mesmo onde eu estou. Vamos reabastecer. Refill. Beleza. A outra é mining test. Eu tenho que minerar um asteroide nas coordenadas 450, 600. Ah, eu consigo setar uma rota aqui. Beleza. Vamos para lá. Oh, da hora o joguinho. Ah, aqui estão as rotas. Opa, passei. No C, minera. Ah, legal. Você recebeu um item. Foi automaticamente store em... Ok, já foi automaticamente colocada no meu... Minha carga, meu setor de carga. Eu posso apertar B para ver o que foi armazenado. Beleza, eu tenho aqui, então, sulfur. Yellowish solid can be found in playable rock. Não disse para que que serve, mas vamos manter. E eu achei uma chave também. Chave do portal. Ou eu já tinha. Não, acho que eu já tinha essa chave. Beleza. Completamos essa quest também. Agora, Tactical Weapon Test. Tactical Weapon Test. Oh, Wind of Combat. Ele está para vencer o combate. Vamos setar a rota. Já vai ter um combatezinho aqui. Será que o combate é legal? Vamos ver. Aperta G para atacar. Ok, essa é a visão do combate. Aqui é... Who? Ah, who é... É tipo o HP da nave. Os pontos de vida. Então, eu tenho 30 pontos de vida e o meu oponente tem 15. O primeiro que chegar no zero perde a batalha. Ok. Ah, tá. Então, aqui é os pontos de energia. A cada turno, eu vou ganhando mais energia. No primeiro turno, eu ganho uma energia. No segundo turno, eu ganho duas energias. Até chegar no máximo de sete energias por turno. Ok. Vamos testar nossa experiência de combate. Ok. O que eu faço com isso? No primeiro turno, eu tenho que arrastar, então, para cá. Ah, então ela só pode ser usada no próximo turno. Então, eu posso terminar meu turno. E aí, aqui eu ganhei mais dois de energia e posso botar essa aqui também em um negocinho. E essa aqui, que está verdinha, já pode ser usada. Ah, tem que arrastar. Ah, tem que arrastar. Tá bom. Finalizar o turno. Não sei por que ele está ficando com os meus bloqueios. Ah, é que eu não posso saber o que ele tem. Ok. Não faz sentido. Pô, ele ganhou muita coisa agora. Vou botar esse aqui. Ah, essa cartinha aqui é para melhorar uma das minhas armas. Eu não posso usar, só posso usar no próximo turno. Então, eu vou atacar. Eu posso atacar com essas duas armas aqui. Esse aqui vai tirar um de ataque. Espera aí. Vai tirar um de defesa. E esse aqui vai tirar dois de defesa. Então, eu vou atacar esse da frente aqui. Oh, caramba. Ele devolveu o tiro. E vou usar esse aqui também. Caramba, por que ele está devolvendo? Será que ele tem alguma habilidade especial que eu não sei? As a senhora, we always attack each other. Ah, então. Toda vez que eu atacar com uma arma, ele vai me re-atacar novamente. Cartas auxiliar podem... Passar por essa desvantagem. Ok. Não sei o que é uma carta auxiliar ainda. Acho que eu vou saber agora. Então, eu tenho que devolver esse tiro, né? Ah, tá. Beleza. E esse também. Toma. Caramba. Essa é uma corta auxiliar. Uhum. Ah, ok. Eu não preciso botar ela. Aqui, ela ataca direto. Espera, mas quanto que ela ataca? Ela dá quatro de dano? Dá quatro de dano? Eu vou quebrar essa aqui, então. Que tem três de vida. Ah, ela dá quatro de dano em todas? Caramba, se ferrou. E essa aqui eu vou atacar. E essa aqui eu posso melhorar uma arma em um... Ah, eu podia ter melhorado antes. Agora eu não vou melhorar mais. Beleza. Eu tô com 29 de vida e ele tá com 11. Isso aqui é o que? É uma carta auxiliar? Também é uma carta auxiliar. Dá dez de dano. Ah, eu posso atacar aqui. Esse aqui não tem nenhuma defesa. Eu acho que vai dar dano na... Sim, deu dano direto aqui. E esse aqui também. Então eu posso ganhar o jogo. Ah, boa. Legal. Gostei do sistema de batalha também. Aqui tem o loot. Pegar o loot é no R. Eu ganhei alguns pedaços de cobre. Vou pegar tudo. Provavelmente eu posso vender isso tudo. Tô achando que a música tá meio alta. Vou baixar um pouco o volume da música. Beleza. E a próxima quest é... Pra contatar o Uranus 2. Vamos ver no mapa onde é que tá o Uranus 2. Tá aqui embaixo. Vamos navegar pra lá. Beleza. Primeiramente a gente vai escanear pra ver o que que tem. Eu acho que a vantagem de escanear é sempre saber se não vai cair em alguma armadilha. Eu não sei ainda. Por que? Mas porque eu acho que pode contatar direto sem escanear. Não sei. Beleza. Eu vou dar uma reabastecida. Não vou reparar ainda porque tá 96%. Essa acelerator eu não sei o que que é. Beleza. Não tenho mais quest... Ah, eu acho que eu tenho que completar elas. Deve ter feito sonho só. Completei as quests. E agora? O que que eu faço? Não. Make. Eu não sei o que eu tenho que fazer agora. Accelerator. Tá. Ah, eu vou dar um repair aqui. Não sei. Ah tá. Accelerator. Agora eu posso usar. Uhum. Ah, agora eu vou para o próximo sistema solar. Pronto para decolar. Beleza. Estamos dando um salto para... Um salto para o próximo sistema solar. Ah, aparentemente ele é amigo. Ele já estava esperando por nós. Ah, você pode... Olhar em volta. Beleza. Tem algum problema com o portal. que a gente não pode ir para o sistema solar. Asteria. Eu pergunto o que que eu... Devo fazer agora. Minha missão. Eu tenho que voltar para a minha estação. Ele me passa as coordenadas da estação. Ele vai me dar mais detalhes. Ele vai me dar mais detalhes. Ok. Ah, não. Vou ler tudo. Vamos só ver. Eu tenho que esvaziar a minha carga. Não tem como setar uma rota. Ah, ele disse que eu tenho que fazer isso na minha estação. Onde é que é a minha estação aqui? Vamos ver. Ah, eu estou na estação. Beleza. Ah, dá para entrar. Ah, que massa. Sabia que dava para jogar em primeira pessoa também. Aqui. Chegamos na carga. Eu tenho que passar... Tudo que está no meu inventário. Passar para o on-hold. É isso? Acho que sim. Beleza. Vamos completar. E tem mais uma nova missão. É só aceitar. Tem duas missões, na verdade. Uma delas é encher o reator com urânio. E outra é resfriar o reator com água. Deixa eu dar um certo. Ele está bem aqui mesmo. Dentro da nave. Aqui está o reator. Oh, mas ele passa... Ele pede para eu tirar tudo do inventário. E agora... Eu precisava ter as coisas do inventário. E... Estou perdido. Será que eu lembro? Já que era... Cargo aqui. Agora eu vou passar... Eu preciso de urânio. E água. Passar quatro de cada. Uma é para encher o reator. E outra é para resfriar. Aqui. Tá. E aqui a gente resfria. Olha aí para o tônio também. Beleza. Completar as duas. E ganhei um achievement. O capítulo um foi feito. Tem mais uma aqui. Também não vou ler. Muita coisa para ler. A gente já vai vendo. Contactar. A planta. Força. E... Criar um scanner. Um módulo de scanner. Não sei. Em que eu tenho que fazer isso? Vamos setar a rota desse aqui. Que eu acho que é aqui dentro. Ah. Production. Aqui. Então o que eu tenho que fazer? Uma coisa a ver com módulo. Scanner módulo. Inserir urânio. É isso. Então eu preciso de... Para criar um scanner módulo eu preciso de urânio. Eu preciso de eletrolite. Cooper wire. Uma linha de cobre. E... Processor block. Um bloco de processos. Ou seja lá o que é isso. Eu vou ter que sair atrás desses itens. Não sei se eu tinha no meu... No meu cargo alguma coisa disso. Não. Não tem. Então eu vou ter que atar... Atrás desses itens. Como é que eu saio daqui agora? Caramba. Dá para ver o mapa aqui? Dá. Onde é que eu estou? Eu estou aqui? Sim. Eu tenho que vir para cá. Então eu saio aqui. Tá. Entendi nada, mas... Vamos no feeling. Ah, acho que acertei já. Então agora eu vou ter que... Vou ter que achar uns asteroides aí para minerar, eu acho. Aqui tem bastante. Três potássio. Três potássio. Mais três potássio. Pô, só tem potássio. Sódio. Esse aqui está mais para uma dieta do que... Mas... Esse aqui é grandão, ó. Também deu sódio. Cobre. Achando que não é tão simples assim. Vamos ver no mapa aqui. Eu tenho um power plant. Que eu acho que é uma das... Das quests que a gente tem. Vamos para ele. Chegando. Beleza. Bora escanear. Aqui eu posso recarregar, reparar. Tem missões e tem trade. Hum, trade é interessante. E aqui eu ganhei duas coisas. Duas células de energia para... Completar uma missão. Trade. Ah, aqui eu posso comprar as coisas que eu... Oh, processer block. Acho que eu preciso de dois. Tá. E... Acho que era isso que eu precisava só daqui. Vamos reabastecer. Aqui eu posso completar. Ah, na verdade é uma outra quest aqui. Para ganhar duas energias. Vamos para lá. Acho que depois com o tempo dá para ir melhorando a nave. Para ela ir mais rápida. Ter mais pontos de vida. Acho que tudo isso vai ser... No futuro. Aqui. Beleza, escanear. Aqui dá para reparar, reabastecer. Tem missões, tem trade. Tem weapon dock. Oh, interessante. O que é um weapon dock? Missão got accomplished. Ok. Essa missão aqui eu posso pegar. Nada que vai me interessar. Incoming message. This is Captain Skizker. I have been informed that you are carrying out the money transfer for the Gora. Come alone and unarmed. I have sent you the coordinates. Do not disappoint us. Otherwise, we will show you what Mokla technology is capable of. O cara me chamou para a briga. Já vou reabastecer aqui e já vou para essa briga. O que eu posso comprar aqui? Nada que me interesse. Ah, eu posso montar meu deck. De cartinhas para a luta. Mas também não vou mexer nisso agora. Quero ir para essa luta aí que esse cara me chamou. Vou completar essa aqui. De-se não o nome dele. Ah, o cara me chamou para a briga. Está fudido. Cai para dentro! Ah, eu tenho que configurar meu deck aí... Ah, o cara está me ameaçando... Bora então... Não posso fazer nada nesse turno... O que eu não posso usar? Ah, porque eu não tenho energia o suficiente... Ah, dá 5 de dano... Randomicos, aleatórios... Caramba... O cara me chamou para briga, mas ele é fraquinho... Eu não posso botar nada disso... Puxa, meio cara de fraco, agora o cara vai ir... Ué, e eu não devolvo os tiros? Como assim? Beleza, aqui agora eu vou ter energia... E... Pô, o cara me destruiu ali... O que eu posso fazer aqui? Dá 7 de dano? Não, essa aqui eu não vou usar ainda... Nossa, essa aqui é forte... Dá 6 de ataque... E... Esta aqui... Caramba... O cara está me destruindo velho... Agora se fudeu também... Beleza... Beleza, destruí uma arma... E vou... Aperfeiçoar... Essa aqui... Essa aqui... Show! Que que eu não estou devolvendo... Ah, agora eu devolvi... Ah, eu preciso ter arma para devolver, claro... Estou sem nenhuma... Essa batalha aqui está difícil, hein... Por que que eu não estou devolvendo? Ah, agora foi... Eu vou usar essa aqui que dá 2 de ano... 2 de... Dano... Em todas as armas dele... Beleza... Vou botar essa aqui aqui... Essa aqui aqui... E vou destruir essa aqui... Que dá 6 de dano... Que está me... Me ferrando... Eita, porra... Agora eu recuperei minha vantagem... Ah, eu só devolvo o dano... Quando ele dá um dano em alguma arma... Entendi... Que eu vou dar 6 de dano nessa aqui... Que tem 5... Beleza... Esse aqui que dá 1 de dano... Eu vou quebrar essa aqui... E esse aqui eu vou só dar na nave mesmo... Beleza... Acho que agora eu consegui realmente recuperar minha vantagem... Vou botar essa aqui... Vou dar 1 de dano aqui... Vou dar 3 de dano aqui... Porque eu não quero receber de volta os tiros... Acho que eu joguei mal... Devia ter usado essa arma aqui... Mas tudo bem... Eu vou usar essa aqui para destruir... Ele vai destruir minha arma igual... É... Mas pelo menos... Essa arma dele era muito forte... Vou tirar dele... Agora... Eu vou... Eu tenho quanto ainda? 10... Vou botar essa aqui... E vou dar 6 de dano nele... E... Vou dar 1 de dano também... Na próxima eu já consigo ganhar... Se ele não... Ocupar as duas ali... Fechou... Vitória... Mexe comigo, rapá... Pensando o que? Olha... Eu ganhei uma cartinha... Bem bosta... Ah não... Na verdade não... Nenhuma... Carta foi capturando... Beleza... E vamos completar essa missão também... E agora só ficou a missão de... Montar lá o negócio... Aqui tem... Um loot... Mais água... Stardust... Vamos pegar tudo... Então era isso galera... Também não é um... Gameplay assim... Para jogar o jogo completo... Acho que esse jogo é muito extenso... Vé... Pode... Acabar durando... Muito tempo do vídeo... Então... É... Só para dar um... Um review mesmo... O jogo eu achei bacana... Ah... Bem diferente... A... A... A jogabilidade... Você... Comanda uma nave... Uma espaçonave... Que tem que... Ir... De um sistema solar ao outro... Mas... Para isso... Você precisa... Passar por algumas missões... Melhorar a sua nave... E... Tudo isso... É... Deixou o gameplay... Bem legal... O sistema de batalha... Também achei interessante... É um... Card Game... É... Mas tem... Tem... Também... Muito... Muita novidade... Nesse Card Game... Não é nada... Copiado... Achei bacana... Também... Achei o jogo... Interessante... É... Eu não sei quanto que ele tá custando... Mas eu acho que ele não é muito caro... Então... Eu super indico... Você... Adquirir esse jogo... Vai lhe dar muitas horas de... De... Apreciação do jogo... E... Vale muito a pena... Curtiu esse vídeo? Deixa aí um joinha... Deixa nos comentários... Se você tem alguma... Ideia do que... Se eu falei alguma besteira... Alguma coisa... Pode deixar aí... Pode esculachar que não tem problema também... Se curte também esse tipo de... Gameplay... Se inscreve aí no canal... Sempre trazendo coisa nova aí... Beleza? Até a próxima! Valeu! Tchau! Tchau!